Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com Brenda E hoje eu tô com Isabela De volta de novo Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com duas convidados especiais Brenda e Isabela E a gente vai fazer o vídeo dos... Feijões mágicos De Harry Potter Todo mundo vai fechar o olho e vai pegar nesse potinho aqui E o objetivo é o seguinte A pessoa vai ter que comer até o final Quem conseguir comer até o final ganha Ganha prêmios? A gente pode fazer alguma coisa Dinheiros Dinheiros, eu não tenho dinheiro Vai Livres Ih, tem vários ali Deixa eu ver a Ana Bá, que eu dormi em ver a boca Eu vou ser uma pessoa boa Vai, a quem ganhar eu vou dar três esmaltes e um dos dois livros Eu escolho dois livros ali Que talvez não ocaleia Óbvio E elas vão ganhar Quem ganhar das duas Eu vou ganhar Eu vou Vai ganhar isso E se matar Ai, minha filha, até o último De último Tá, ela divide o prêmio se desembatar Tá Então vamos começar Tem que fechar o olho Sim, não, calma E tem vários sabores A pessoa vai falar Ah, o sabor foi tal O sabor foi ruim Bom Não importa se o sabor foi ruim Ou se foi bom É Mas eu tenho que colher até o final Quem conseguir mais fazer isso Ganha o prêmio Já ganhei Não, eu ganhei Você pode ser vômito até marshmallow É, provável Não pode ver Não pode ver Fecha o olho Não pode ver Tem que comer junto Vamos comer junto Come junto, segura Pode saber Pode Já pegou Eita, você tem que ter que ser vômito O meu é verde Eu não vou nem olhar O meu é verde O meu é branco O meu é branco Eu não quero nem ver Tá, nesse vídeo já O meu é capim Eu não sei não Mas parece que é O meu é mochimelo O meu é capim Mas parece que eu tô fazendo areia Assim, ó O capim Hum, meu Olha só as coisas Eu acho que vai ser Agora o meu é de vez Eu adoro uma coisa Uh, velho O meu é Hum, hum Meu Deus Não tem cara boa não Não, nem olha Nem olha Mas eu vou comer do mesmo jeito Come, come primeiro Um, dois, três e Caralho Não dá não Tá, ele me perdeu Claro, não dá pra ele dar Ele não dá Eu não sei não Daí ele aqui Vômito Ai É, ele perdeu Mas eu tô aqui firme forte Fim, me ferrei dois marshmallows Agora eu tenho certeza que vou pegar o Mas esse aqui não é doido Mas agora ela só pega os brancos Isso Olha Ih, esse aqui Hum, hum Peirinho Não gosta Não, mas isso aí Eu tenho certeza que é bom Eu tô de frutti Pode comer É, acho que não é doido Vai Um, dois, seis e Foi Gente Você comeu já? Não comeu mais não Já botei pra fora Tá ótimo Eu já perdi agora você Eca 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 Eu preciso cuspir Velho Nunca mais eu vou gostar Do cheiro de gente terra molhada Ok Muito É o pior, linda Parece que não é doido Eu acho que eu peguei o ovo podre Vai Eu não quero mais brincar não Ah, tá beleza? Ah, tá beleza também Tá beleza Pode ir? Se você não quiser mais brincar Perco, né? Vai lá Você já incluiu? Vai Você fala agora que eu não vou fazer Você já incluiu? Vou brincar agora com você Então vai Porra O meu é bem ruim O meu é ovo podre Você é uma chinela retagada O meu é um delívio Você é uma chinela retagada Eu não vou cuspir Ó Mas o meu é muito ruim O meu é ovo podre Que gostoso, cara Vou até dar dois leitos Hum O meu é ovo podre, velho E aí como você está hoje? Uma merda Tomou um ovo podre Não, meu é ovo podre Gente, não são Adorei Ai meu Deus Isso aqui não dá cara muito boa não É o verde Amarelo É não, é o verde Eu prefiro o verde Eu comi esse Algum momento é merda Não, vamos entourar Tipo Contra marrom Era punk Vamos lá Um dos três e Ah, é um capim É capim Esse é bom Não sei o que é, mas é bom É amarelo Limão Tom O melhor de todos até agora? O melhor de todos O melhor que os marshmallows? O melhor que os marshmallows Eu peguei o marshmallows Duas vezes Bota a mão Ai gente Ninguém desiste pra acabar Vermelho Tripa do coração Véi Ih, tem um cupim tão mau Vamos ver Tem duas sortes Meu filho, pode ser um ruim e pode ser um bom Um, dois, três Go Tranquilo Moravo É moravo Sherry, essa dele Não, não sei até não Mas não é bom Até agora eu ganhei dois tiros de desmasso É esse Ah não, mas esse ou esse? Não, será esse? Esse que eu já não sei o que é esse Não, não Top, gostei Qual é isso lá? Eu sou o Marcos Top, sério É horrível Esse é o último Eu peguei um Que me falaram que era Que era Isso é o último Me falaram que era Match blueberry Não era não Ela era Volta aqui De novo Esse é o de vó Então Esse aqui não tá fazendo nada É vómito Eu não vou cuspir Velho, é muito ruim É isso, é uma delícia Vai perder Vai perder Vai perder Eu vou ganhar três livros Ou dois livros e três esmasso Então é isso gente Acho que todo mundo deve experimentar esse docinho Se quiser trollar os amigos Falar Não, eu comprei uns assim Doce de frutos Diferentes Aí você trola Como dito As duas merecem Tá aqui os dois livros E os três esmaltes Decidam quem vai ficar com qual Ela já deixou eu ficar com os três esmaltes Ou com dois esmaltes Ah tá Qual que você vai ficar Qual que você vê Ela vai ficar A gente decidi É, a gente decidi Então é isso gente Se gostaram do vídeo Deixa aí nos comentários Aí embaixo Se inscrevam no canal Eu vou deixar usar roupa De todo mundo Eu sou a estrela Vejo os outros vídeos É, tem vários outros vídeos Da tag Beija Mato Casa Tem com personagens Tem com atores Com outras pessoas Super diferentes Então vai lá olhar Não esqueça de se inscrever no canal Dá bastante like Um beijo E tchau, tchau Tchau Tchau